Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a flor que fenece. Estava trocando as flores do meu vaso e observei como ela feneceu, como ela se deteriorou. Embora resistente, essa espécie de planta é o jasmin do caribe, é popularmente conhecida como buquê de noivas, é uma planta muito linda, eu gosto demais, tenho ela no meu jardim, e o nome científico dela é pluméria púdica, é uma planta muito linda, como vocês podem ver, um jasmin, muito, muito linda, gosto demais. Mas o que eu quero destacar é que, como tudo que nasce, ela também vem a se deteriorar, a morrer, né? Então, a seca cai, as suas flores secam, então, ela fenece. Agora, gente, o que eu venho destacar nesse fato, né? Isso realmente acontece, ela fenece, ela fica bonita por muito tempo, é bem resistente essa flor, mas chega o momento que ela seca e cai. O que eu quero destacar é que ela fenece no tempo certo, ela fenece no tempo certo, ela não tem pressa em se deteriorar, pelo contrário, ela é bem resistente, demora bastante para se deteriorar. Eu quero dizer que nós, seres humanos, jovens, adolescentes, não precisamos ter pressa em acabar com a sua existência, tá certo? Um dia, a gente vai fenecer, vamos deixar de existir, tá certo? Agora, a questão é que isso aconteça no tempo certo. Então, eu quero destacar que a flor fenece no tempo certo, que a gente possa aprender isso, trazer isso para a nossa vida. Não precisamos apressar o processo, como as flores que venhamos a fenecer no tempo certo. Beijo, até o próximo vídeo.